Dolly! Vem, Dolly! Eu pensei, e se eu fizesse algum dia a atuação na vida real? Estamos aqui hoje reunidos sob as bênçãos do Senhor. Eu não sei se você tá falando a verdade ou se você tá falando a mentira. Há um marionese na tua mão. Você faz o que você quer, você manipula. Não é possível. Existem quantas mulheres dessas? Fechou? Todo mundo é um pouquinho de 71, cara. Como que você pode acreditar nisso? Como? Tu sabe que a gente tá fazendo um filme sobre esterionato. Sobre um 71. Prometo que eu não vou revelar muito do que que... Eu também não vou falar.